O familiar, já Paulo Beno tinha mandado os mais utilizados contra o Bayern para o Dush. Mais cedo, para o almoço, os guarda-redes passaram pelo ginásio e depois o grosso da coluna. Os restantes jogadores, menos Carlos Paredes, a parar duas semanas, está lesionado. Hoje foi reavaliado e é este o verdito. Ora, os outros fizeram um treino, como qualquer outro treino de recuperação. Isto depois do jogo com o Bayern, depois da folga em família. Amanhã, amanhã de manhã, há mais.